Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Abril portanto os produtos que eu não consegui parar de usar no mês de Abril e alguns produtos também novos que eu descobri no mês de Abril e que achei fabulosos e que quero mesmo mencionar portanto vamos começar o vídeo vou começar por falar de tratamento e eu queria mencionar esta água micelar que eu não tenho parado de usar eu já usava a água micelar original da Garnier para desmaquilhar há anos a cor de rosa e eles recentemente lançaram toda uma gama de pés oleosas pés oleosas sensíveis até lançaram uma água bifásica para desmaquilhar olhos portanto lançaram toda uma gama espetacular para não terem só aquela água micelar nesta embalagem igual a uma cor de rosa e eu comprei esta que é Pure Active que é para peles mistas a sensíveis e é espetacular já a água micelar original era ótima mas esta principalmente de pés oleosas que sou eu é mesmo boa porque eu sinto que para além de desmaquilhar muito rapidamente e de me deixar aquela sensação refrescada da água micelar também me controla um bocadinho a oleosidade portanto queria aproveitar para mencionar até porque isto é um produto desmaquilhante ótimo e super super barato acho que não passa dos 5€ o próximo produto que eu quero falar é da Tony Moly a Tony Moly é uma marca coreana com produtos um bocadinho fora do vulgar nada conceituais embalagens super giras mesmo uma moda coreana e com intuitos um bocadinho tipo máscaras, esfoliantes acho que já tem a make-up mas basicamente é produtos de tratamento e eu já ouvi falar maravilhas da marca e tenho andado sempre do olho na marca e recentemente a nossa Sephora já temos nas Sephora Tony Moly não temos tudo, não temos a gama toda porque eles já têm uma gama bem extensa mas temos alguns produtos de tratamento como as máscaras, os cremes e os esfoliantes e a marca é bastante barata mesmo sendo uma marca comercializada na Sephora eu achei muito barata anda à volta dos 15€ e podemos sempre usar os cupões de desconto aqueles 20% que eles têm sempre ou quase sempre e acaba por ir para os 10€ e são muito bons eu comprei o Egg Pore que é Black Hat Steam Malm portanto é um esfoliante para pontos negros mas é em modo balsam portanto não é aquele esfoliante que deixa a pele repuxada e eu tenho adorado só há uma coisa que me incomoda é o facto da embalagem a embalagem é super cute mas é enorme nós abrimos e o ovo não tem nada só há produto aqui nesta metade portanto a maior parte do ovo não tem nada zero é só para efeitar mas quanto ao produto em si é muito bom é um esfoliante espetacular para pontos negros ou pós dilatados ou pés oleosas basicamente têm sempre estes tipos de pontos negros e poros com cebo aquelas coisas nos dentes todas nós sabemos todas nós que temos pele oleosa sabemos e eu sinto que ao usar isto uma vez por semana a minha pele fica mesmo muito limpa e é ótimo principalmente quando tenho uma borbulhinha ou outra nem que seja hormonal eu sinto que isto ajuda a borbulha a ir embora mais rápido e como é muito barato e já temos acesso fácil decidi mencionar outro produto que eu quero falar é um primer que eu estou sempre a falar não é novidade para ninguém que eu adore este primer mas eu uso essencialmente este primer em clientes portanto tenho no meu kit e usamos também no estúdio mas não tinha para o meu uso pessoal e portanto decidi comprar porque é a minha cara é claro o Step One Equalizer da Make Up For Ever o Mattifying Primer portanto é um primer mattificante que temos antes da base e ele serve para mattificar a pele não deixar virem tantos óleos ao de cima prolongar mais o tempo e a duração da maquilhagem e claro não é um produto novo para mim mas eu decidi mostrar porque eu estou sempre a falar e nunca tinha mostrado mesmo como é que ela é fisicamente adoro adoro usarem clientes adoro usarem em mim adoro é um primer muito, muito, muito bom aliás todos estes primers fenomenais que não falham são estes Step One Equalizer da Make Up For Ever eles têm N têm o hidratante o mattifying ou para preencher os pós tipo Porefessional que é o smoothing têm com correção de cor portanto verde de alaranjado rosado são todos fabulosos seguida tenho três categorias de liquid lipsticks para falar e eu ando numa loucura com os liquid lipsticks de repente fiquei assim obcecada eu já amava mesmo quando não havia liquid lipsticks eu já amava batons com acabamento mate adorava os de MAC tenho N batons de acabamento mate os liquid lipsticks vieram a funcionar na minha vida são o produto feito para mim adoro produtos mate adoro liquid lipsticks adoro que durem e não é por acaso que eu vou fazer um vídeo sobre isso é o próximo vídeo se tudo correr bem o próximo vídeo vai ser sobre os liquid lipsticks eu sei toda a gente está sempre a pedir o vídeo estou sempre a falar do vídeo mas eu estava mesmo à espera que chegassem os produtos que vocês sabem que já chegaram sendo Kylie Jenner lip kit que adoro e fiz um vídeo só sobre este lip kit eu vou deixar o link aqui em cima fiz uma revisão e demonstração deste lip kit que eu adoro e queria mencionar os meus favoritos porque apesar de eu já ter dito que adorava no vídeo tenho usado o mês inteiro non-stop o lip liner é bom é muito parecido aos da MAC não é algo que eu perca a cabeça com mas o liquid lipstick é fenomenal outros liquid lipsticks que eu estava à espera de conseguir comprar que não são fáceis de conseguir comprar para poder falar no meu vídeo de liquid lipsticks eram os liquid lipsticks do Jeffree Star adoro o Jeffree Star eu sei que ele é um freak total mas eu adoro eu já conheço o Jeffree Star desde que ele cantava música aquelas músicas que não lembrou ninguém adoro o Jeffree Star é uma pessoa estranha é sem dúvida mas eu adoro e os produtos dele tinham que ser fenomenais aliás eu já estava farta de ouvir que eram fenomenais e são fenomenais são mesmo top 3 top 3 estes são top 3 vou falar um bocadinho mais em específico sobre elas no vídeo mas estes liquid lipsticks são mesmo fenomenais cor opaca seja o mais escuro o mais esclar já tenho um terceiro a vir a caminho e vou parar por aqui eu vou parar prometo que vou parar mas tanto o mais escuro como o mais esclar opacidade incrível são completamente de longa duração não se sinto aquela secura não parte são muito bons só tenho um bocadinho de pena que este aqui ele realmente mencionou que alguns tinham com um cheiro estranho este o Dominatrix este castanho veio com um cheiro um bocado de ranço é um bocado de ranço mas o Scorpio veio bem e o Gemini espero que também tudo é fenomenal o aplicador é fenomenal tem um stopper faz tipo um e por fim para acabar para não ficar um vídeo gigantesco queria falar de outros liquid lipsticks que eu descobri completamente por acaso e foi mesmo eu não comprei por recomendação eu não conhecia nunca tinha visto esta marca na minha vida inteira mesmo nem sequer ver não conhecia a marca e estava a passear pela Dolce Vita Tejo e vi esta marca de maquilhagem como louca de maquilhagem que eu só entrei na loja fui investigar um bocadinho fui experimentar algumas coisas mesmo sem qualquer tipo de feedback fui entrei na loja experimentei algumas coisas e vi que eles tinham liquid lipsticks e evidentemente que tive que trazer um e gostei tanto que fui lá buscar mais outros eu estou eu acho que posso dizer que estes são os meus top 1 acho que sim não quero já não quero já lançar o pânico mas acho que estes são os meus top 1 estou a falar da marca nem sei pronunciar esta marca nunca vi esta marca na minha vida o Icon o Icon eu digo Icon é uma marca italiana tipo Kiko mesmo género de Kiko mesmo a loja parece-se muito com a Kiko mas muito mais colorida e mais berrante também a italiana como a Kiko pelo que eu estive a perceber fui fazer toda a minha investigação claro e em termos de preço quase a mesma coisa baratíssimos tudo abaixo dos 10€ eu comprei os liquid lipsticks o primeiro que eu comprei foi este aqui que é um vermelho tipo aquela cor de boia puxar pó chili e pimenta alaranjado não é uma cor que eu gosto muito quer dizer agora com esta cor de cabelo até os laranjas já me ficam melhor mas não é uma cor que eu gosto muito porque até esta cor é fabulosa entretanto gostei tanto que decido não vou comprar uma cor que provavelmente vai correr muito da mal e vai ser uma fórmula péssima piores cores para comprar seja batons ou liquid lipsticks é os pastéis cores neon cores berrantes por não me são as mais difíceis de conseguir que o pigmento aguente nos lábios eu comprei este rosa tipo quase MAC Saint Germain aquelas rosas mesmo fuchia tipo Barbie ambos fenomenais é uma fórmula tão fina tão fina tão fina que eu não sinto absolutamente nada nos meus lábios é mesmo estranho e eu até gosto de sentir que tenho um liquid lipsticks aqui na minha boca nos meus lábios mas com esta não sinto nada é tipo aplicar água e depois até aqui fica tão fino que eu não sinto nada não sinto secura não sinto hidratação sinto zero zero opacidade incrível é muito estranha sério se alguém já experimentou estes liquid lipsticks digam-me nos comentários se tiveram a mesma experiência que eu estou completamente eu estou completamente impressionada literalmente provavelmente os melhores se não mas estão ali no top isso estão no top 3 de certeza mas eu até acho que estes são os meus favoritos são muito muito bons e são 6,90€ 6,90€ e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado espero que o vídeo tenha sido minimamente útil não se esqueçam de me dizer nos comentários em baixo se já experimentaram algum destes produtos e qual foi a vossa opinião sobre eles não se esqueçam de partilhar e subscrever o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e aí